Olá, veterinário! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Jana Responde. Aqui nessa série de vídeos, eu respondo as principais dúvidas que chegam pra mim lá nas caixinhas de perguntas do Instagram. Se você quer que a sua pergunta apareça aqui em algum episódio, deixa ela aqui nos comentários ou corre lá na caixinha do Instagram e deixa a sua dúvida. Mas calma aí, não corre agora não. Assiste esse vídeo primeiro e depois você deixa lá a sua dúvida pra que ela apareça aqui em algum episódio do Jana Responde. E nesse episódio eu vou responder 5 perguntas sobre desobstrução uretral felina, feridas, tóraxentese ou dreno torácico, reposicionamento de prolapso de reto e OSH. Se você ainda não tá inscrito no meu canal, se inscreve e deixa um like aqui nesse vídeo antes de eu começar a responder suas dúvidas. Esperando, já deixou? Então bora lá! Primeira pergunta desse episódio do Jana Responde. Quanto tempo eu deixo o paciente com sonda após a desobstrução uretral? Vete, deixa eu te falar. Primeiro, antes de tudo, quando você terminar de desobstruir um felino, você tem que ter feito uma ultrassonografia nesse paciente. Por quê? Porque você tem que verificar o que causou essa obstrução. Foi sedimento? Foi cálculo? Foi coágulo? O que causou essa obstrução nesse paciente? Foi uma cistite? Um plug bacteriano? E aí você vai fazer a recomendação adequada. Por exemplo, se tivesse sido cálculo, você tem que indicar esse paciente para o procedimento cirúrgico de cistotomia, para a remoção desses cálculos. Mas no caso de sedimentos, de coágulos, você vai deixar esse paciente internado por 24 horas sondado. Então você deixa esse paciente sondado, internado, e durante essas 24 horas, você vai realizando lavagem de vesicais a cada 4 horas, mais ou menos. Depois dessas 24 horas, você vai repetir a sua ultrassonografia para verificar se teve diminuição da quantidade de sedimentos nessa vesícula urinária. Por quê? Porque aí você vai direcionar o seu tratamento. Se não tiver tido diminuição ali daquele coágulo, nem dos sedimentos, você tem que encaminhar esse paciente para uma cistotomia, para lavagem vesical aberta. A segunda pergunta é sobre tóraxentese e dreano torácico. Quando optar pela tóraxentese ou pelo dreano torácico? A tóraxentese e o dreano torácico são procedimentos que visam o quê? Remover ar ou líquido de dentro do tórax, a fim de reestabelecer a pressão negativa desse tórax. Combinado? A tóraxentese você vai sempre realizar em pacientes que chegam politraumatizados, onde quando você passou ali pelo B do ABC do trauma, você auscutou um som que te fez suspeitar de ter ar ou líquido dentro daquele tórax. Além de ser também um procedimento terapêutico, no caso das efusões, por exemplo, de uma felve, de uma peritonite infecciosa felina, que causa efusão e tudo mais. Então é um procedimento terapêutico ou diagnóstico. Então você vai realizar a tóraxentese para saber se tem ar ou líquido. Se tem ar ou líquido, você vai realizar a tóraxentese até que você tenha restabelecimento da pressão negativa naquele paciente. Se você fez a tóraxentese, drenou mais de 55 ml por quilo de ar ou líquido e não teve restabelecimento da pressão negativa, você tem que realizar a colocação do dreno torácico, tá? E adivinha quem vai realizar a colocação desse dreno? Você, clínico e plantonista de pequenos animais que atendeu esse cachorro ou esse gato com líquido ou ar no tórax, tá? Você não vai encaminhar para o cirurgião e esperar o cirurgião chegar para fazer a colocação de um dreno torácico. Não. Você, plantonista, clínico, vai realizar essa colocação. Por quê? Você está fazendo antes, o mais precoce possível. Você ajuda esse paciente a respirar. Você evita que o quadro dele piore. Você melhora o prognóstico. Você salva a vida desse paciente. Você aumenta seu comissionamento. Bom, né? Então, drenou 55 ml por quilo de líquido ou ar desse tórax. Não restabeleceu a pressão negativa do dreno torácico. Se você está, por exemplo, um paciente que está internado, você tem que fazer a tóraxentese. Você fez a tóraxentese, consegue restabelecer a pressão negativa, mas você precisa fazer mais de 4 tóraxenteses por dia nesse paciente. Dreno torácico também. Combinado? Terceira pergunta do vídeo de hoje é sobre OSH. Remover apenas o ovário não corre o risco de desenvolver piometra? Vete, a gente está entrando numa era aí onde as ovariactomias têm sido muito recomendadas, né? Onde você remove somente o ovário e deixa o útero lá quietinho na dele. Isso é muito feito aí nas cirurgias por vídeo, porque é um procedimento que ele é mais rápido, principalmente quando feito por vídeo, porque você acessa ali, remove só o ovário rapidinho e você faz. Então, tempo cirúrgico menor, trauma cirúrgico menor, tempo anestésico menor, tá? Então, várias vantagens para essa paciente, desde que o útero esteja saudável, tá? Mas, Janaína, o útero ficando lá não vai desenvolver piometra do mesmo jeito? Não, tá? O útero lá, ele tende a regredir, diminuir o tamanho, atrofiar, tá? E não vai desenvolver piometra, por quê? Porque a piometra, ela está totalmente ligada ao cicloestral, ao pico de progesterona. Se você tira o ovário, você está tirando todos os hormônios daquele paciente. Então, você não tem cicloestral, você não tem pico de progesterona, você não tem as alterações hormonais necessárias para que ocorra a piometra, tá? Essa piometra, ela vai acontecer sim, se você deixar ovário, tá? Então, se o veterinário que fez a cirurgia deixou um resquício de ovário, vou continuar tendo uma paciente que vai continuar ciclando, e aí ela pode desenvolver piometra. Mas, não é por conta de ter removido só o ovário, e sim porque você deixou ovário, que não era para ter deixado. E isso acontece, infelizmente, frequentemente, até nas castrações normais. Eu já peguei gata com ovário remanescente, que desenvolveu piometra de coto, porque você não tira todo o outro. Às vezes, quando fica um pedacinho ali do outro, não é certo, não é não? E essa gata, ela estava com o ovário praticamente intacto, ali de um dos lados. Então, é um cuidado que você tem que ver, que você tem que ter, né? Tanto realizando a OSH normal, a ovário só pico de esterectomia, ou a ovárioectomia, tá bom? Vamos para a quarta dúvida de hoje, e eu só vou responder essa quarta dúvida se você deixar o seu like aqui nesse vídeo, hein? Deixa aí seu like. Essa quarta dúvida é, quando for cirúrgico, prolápse de reto, não reposiciona, interna ou manda para casa? Vete, quando a gente tem um prolápse de reto, que ele é a indicação, ela é a colopexia, ou até mesmo a amputação retal, eu não recomendo mandar esse paciente para casa, deixar ele com o reto para fora, e esperar o cirurgião na outra semana para fazer a colopexia, não, tá? Já entra em contato com o cirurgião, já fala que tem um paciente com prolápse de reto, que já foi feito o reposicionamento da maneira adequada, se você não sabe como faz o reposicionamento da maneira adequada, deixa aqui nos comentários que pode ser tema para um próximo vídeo, hein? O próximo já não responde. Você sabe que foi feito da maneira adequada, você voltou, você fez todos os cuidados, já entra em contato com o cirurgião para ele já ir, já realizar essa colopexia, ou principalmente se for os casos de amputação retal, quando você tem lesão, ferida grave, mucosa retal, miíase, onde, ao meu ver, se torna um procedimento mais emergencial do que quando é só a colopexia, tá? Porque você está tendo ali uma fonte de infecção, uma fonte de contaminação, um reto que pode estar debilitando muito mais o paciente ali, e até mesmo entrar em quadros de sepsis, se você demorar muito a remover, a fazer essa amputação retal, tá? Então, não manda o animal para casa com prolapse de reto, com reto prolapsado, tá? Deixa internado, já entra em contato com o cirurgião para que essa cirurgia ocorra o quanto antes, seja a colopexia, seja a amputação retal. Se for amputação retal, então tem que ser mais rápido ainda esse procedimento, tá bom? Para a nossa quinta e última pergunta, essa série de vídeos do Jana Responde. Esfregar a ferida como você recomenda não lesiona mais ela? Para quem não sabe, como que eu recomendo esfregar a ferida, né? Você vai pegar uma escovinha de anticepsia ou uma gase e esfregar com a parte da escova, dessa escovinha, tá? Na ferida mesmo, depois de toda a tricotomia, toda a limpeza, você vai esfregar. E por que que eu te falo? Na verdade, sim, lesiona mais essa ferida. Mas, porém, toda a vida, entretanto, você quer essa lesão, tá? Porque você quer remover todos os debris orgânicos, inorgânicos, todas as sujidades externas desse ferimento. Por quê? Porque você precisa de uma ferida limpa, você precisa de uma ferida sem sujidade, sem sujeira, sem nenhum contaminante externo. Porque somente assim ela vai cicatrizar da melhor maneira possível e mais rápido possível, tá? Então, lesiona. Sim, você acaba causando uma lesão ali no tecido, mas é uma lesão saudável, digamos assim. Sem falar que você quer que aquele tecido se torne vivo novamente, né? Então, consiste em um método de debridamento mecânico, onde você vai escovar para remover todas as sujidades e reavivar aquele tecido. Trazendo sangue para aquela ferida junto com o sangue, trazendo todas as células inflamatórias, todas as células de defesa, para que a cicatrização se torne mais eficiente e mais rápida, tá bom? Então, esfregue a ferida sem medo de ser feliz, tá? E é por isso que a recomendação é que ela seja feita só no primeiro atendimento desse paciente, tá? No primeiro atendimento, você vai esfregar, 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 esfregar. Depois você não esfrega mais, porque sim, você vai lesionar e vai atrapalhar o seu processo cicatricial. Combinado? Então, Beth, esse foi mais um Jana Responde, onde eu tiro todas as suas dúvidas sobre ambulatório cirúrgico veterinário. Se você quer que a sua dúvida esteja em algum episódio do Jana Responde, deixa ela aqui nos comentários, que vai que eu seleciono ela para aparecer num próximo episódio. A Nala chegou para participar. Então, deixa seu like aqui no vídeo e até a próxima!